É isso aí, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, versão podcast. Eu sou o Rodrigo Digital e estamos hoje aqui conversando com o Diego, ele que é o trader da Global Money Trade. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Olá, Diego. Vamos conversar hoje no programa do nosso podcast aqui entre a relação real de valor entre Bitcoin, dólar, Tether e também a representação da moeda fiat, a moeda de papel e como funciona isso em questão de valorização, porque isso é muito importante para o trader poder saber a base de referência de qual é o real valor do que ele está lidando. Vamos lá, tem muita coisa a ser falada sobre esse assunto, porque você tem que pensar, quando você começa a fazer trading, você tem que ter o seu objetivo, pode ser, normalmente as pessoas querem ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro é uma expressão bem abrangente nesse mercado. Você pode ganhar dinheiro dependendo do que você considera dinheiro. Você pode querer ter Bitcoin ou você quer ter muito dinheiro em BRL ou em dólar ou sei lá o quê. Então você tem que pensar primeiro qual é o seu objetivo, porque muitas vezes você pode estar ganhando dinheiro em uma coisa e, na verdade, perdendo na outra. Vou dar um exemplo prático aqui. Você pode ter comprado, vamos pensar, você tinha um Bitcoin e aí você trocou esse Bitcoin por Dash. E aí o Bitcoin subiu para caramba, né? E aí o que acontece é que se você for pegar esses Dash e for trocar de volta para Bitcoin, você vai ter menos Bitcoins. Só que o valor em dólar ou em reais do que você vai ter continuou, porque o preço do Dash inclusive valorizou um pouco. Então se você converte daqueles Dash para Bitcoin, você vai receber menos Bitcoin. Mas se você troca os seus Bitcoins para dólar, você vai ter mais do que você investiu inicialmente. Então você tem que pensar justamente em qual é o seu objetivo. Você quer acumular Bitcoin? Você quer acumular dólar? Você quer acumular reais? Para você saber exatamente qual trade você tem que fazer em qual momento, porque eles são todos interligados. Se o preço do Bitcoin sobe, o valor das ações vai cair em Bitcoin ao mesmo tempo que o preço delas sobe em dólar. Você tem que conhecer as relações entre todas essas moedas e o dinheiro fiat também, para poder saber e chegar no seu objetivo correto. Não achar que você está ganhando ou perdendo, quando na verdade você não está necessariamente ganhando ou perdendo o que você quer. Então criaram esse USDT, o TITER, que foi uma tentativa de você tornar virtual uma moeda nacional comum no dólar. Já tentaram várias propostas disso com real também e acabou não saindo ainda por complicações legais aqui. Por que isso foi criado? Se você tem um exchange e você quer negociar a moeda nacional, você quer negociar dólar, você é considerado uma instituição financeira legalmente. E aí você tem que atender a um monte de critérios reguladores lá. Com o USDT, não. Ele é uma criptomoeda que é vinculada ao preço do dólar. O TITER, teoricamente, vale exatamente um dólar. Às vezes ele varia um pouquinho por questões mercadológicas, mas em geral é exatamente um dólar. E você não precisa atender a nenhum critério, porque você não está negociando nenhuma moeda. Não tem ninguém para regular isso, porque é um mercado totalmente cripto. Então ele foi criado para tirar a complicação de mexer com a moeda estatal. Lá nos Estados Unidos, principalmente, que a regulação é muito forte, eles fugiram disso criando o USDT. E isso, então, seria a base para você ter a noção de valorização entre as moedas? É assim, é isso. Se você quer, no fim das contas, o seu objetivo é ganhar mais dólares, você começou com 500 dólares, você quer ter mais dólares, você tem que estar sempre checando o preço dos mercados em dólar. E se você é trader, você tem que acompanhar as relações entre as moedas, para você poder trocar propriamente na moeda que você tem. Então, é aquela coisa, você pode ganhar dinheiro no mercado subindo e no mercado descendo também, se você souber fazer o trade certo. Não só operando vendido, como dissem, que é operando fazendo um short, que é meio que apostando que a moeda vai cair, mas fazendo o trade certo. Como eu falei, quando o Bitcoin sobe, o valor das altcoins em Bitcoin cai. Então, se você acha que o Bitcoin vai cair e você quer se proteger, fazer um hedge, que chamam, você compra altcoin e durante a queda do Bitcoin, aquela moeda vai acabar se valorizando em relação ao Bitcoin. Quando você troca de volta, você vai ter mais Bitcoin do que você tinha anteriormente e manteve o seu valor em dólar inalterado. É uma relação complicada, requer bastante estudo sobre isso, você tem que passar um tempo olhando os mercados e lendo a respeito e prestando bastante atenção. Mas uma vez que você entende isso tudo, fica bem mais simples saber qual trade fazer em qual hora, antes de ter mais uma correção aí. Se você sabia que, como são as relações, você pode se prevenir justamente trocando para um altcoin que esteja aquecido, a anel estava ótima, você podia trocar por ela. E aí você mantém a valorização do seu capital no final. Você vai ter mais Bitcoin, mas o seu valor em dólar vai ser o mesmo. Então, é justamente isso que precisa ser entendido. O que você está perdendo e o que você está ganhando e se está alinhado com o seu objetivo final. Se você quer ter Bitcoin para uma poupança futura, não é interessante fazer essa tática. Porque, por mais que mantendo em Bitcoin você vai perder valor em dólar, você não vai perder valor em Bitcoin. Você tem que pensar bem o que você quer fazer para poder maximizar o seu lucro na moeda que você quer. Se você não pensar só em dólar, pensar nas outras moedas como moedas também, às vezes ter lucro numa moeda, mesmo que estando em dólar, é válido. E, por exemplo, se ocorre uma desvalorização muito grande do real em relação ao dólar, o que isso influenciaria no meio das moedas digitais se a pessoa está somente lendo o valor da moeda em reais? Isso. Vamos lá. Os mercados todos, mundialmente, por conta do que eles chamam de arbitragem, que muita gente gosta de tentar fazer e tudo mais, arbitrar é alinhar os mercados. Quando um mercado fica desalinhado com o outro, o preço do dólar não bate mais com o preço em Bitcoin, a relação entre os mercados se desalinha, alguém compra no mercado que está baixo e vende no mercado que está alto, e aí ele se alinha de volta. É meio que um trabalho que as pessoas fornecem, inclusive ganham dinheiro fazendo isso, de forma a manter os mercados todos coerentes e fazendo sentido. Então, o que acontece? Quando o preço de alguma moeda, aliás, quando o real desvaloriza em relação ao dólar, se você pensar que, você pode até pensar em real e em dólar como altcoins, inclusive, e funciona, o valor em reais das moedas vai cair, porque elas vão ficar mais caras para a gente comprar aqui no Brasil. Então, se o real perde valor, o preço das moedas em geral, das cripto, acaba subindo no Brasil, então você compra menos cripto com a mesma quantidade em reais. Então, se hoje em dia um Bitcoin valesse 10 mil e o dólar está a 3 reais, se o dólar passa a 4 reais, teoricamente a moeda vai se alinhar numa subida proporcional. Então, ele subiria aí 33%, a gente ia ter um Bitcoin em 13 mil reais. Não é exato, os mercados não correspondem exatamente uns aos outros, porque tem outros fatores no caminho, a burocracia e taxas para converter as moedas nacionais, mas eles se mantêm de forma coerente. Então, se o dólar sobe, se o real desvaloriza em relação ao dólar, o preço das cripto no Brasil também sobe. Eles seguem a mesma lógica. E aí isso pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro, dependendo de se você previu isso, se você fez as atitudes certas para se prevenir disso. Se você tinha reais, você tem que comprar correndo para esperar ela subir de preço, e aí trocar de volta para reais, você vai ganhar dinheiro com isso. Legal. Diego, onde é que tem na internet? Tem algum curso, site, alguma tabelinha, alguma calculadora que o pessoal pode estar usando, aprendendo um pouquinho mais sobre isso? Porque realmente eu também acho isso um pouco complicado. É, assim, tem vários sites que te mostram as proporções e quais caminhos você pode fazer para chegar entre um lugar e outro. Se você quer trocar real por Dash, tem várias formas possíveis. Você pode comprar diretamente o Dash, alguém que venda. Você pode comprar Bitcoin e trocar por Dash. Você pode trocar seu real por dólar e comprar Bitcoin em dólar, ou comprar direto o Dash em dólar. Então, assim, tem vários caminhos de um ponto ao outro, e você tem que achar o que vale mais a pena para você naquele momento. Tem alguns lugares na internet, sim, que ajudam a fazer isso. A gente pode colocar depois uns links aqui para as pessoas tentarem olhar. Desde o CoinMarketCap já te ajuda um bocado nisso. Você tem um seletor lá. Você pode ver os preços em uma moeda específica. Então, isso simplifica um pouco. Ele abstrai essa complexidade toda para você e faz as conversões. E tem alguns outros lugares também que você pode usar para te ajudar nisso. Mas, realmente, é sempre tentar praticar mesmo. Olha as relações. Às vezes, até fazer uma tabelinha no Excel ajuda muito para se entender ali no meio. E ver direitinho qual caminho você pode usar para chegar até onde você quer. No sentido de, quero fazer uma compra. Quais são as opções para chegar na moeda que você quer. E qual é mais vantajosa. Sempre prestando atenção no mercado. O que vai subir, o que vai descer. Porque, pensando nisso, você pode comprar Dash hoje em dia com reais direto. E aí, isso custa X. Se você acha que o Bitcoin vai subir e você quer ter muito Dash, uma opção, por exemplo, é comprar Bitcoin, holdar o seu Bitcoin, esperar o Bitcoin subir e aí trocar para o Dash. E aí, você vai comprar muito mais Dash com a mesma quantidade em reais. Então, entender as relações entre as moedas te ajuda em todas essas transações para, justamente, maximizar o que você quer. Você não vai estar ganhando dinheiro com isso. É importante pensar. Você comprou lá X Bitcoin, você vai ganhar um pouquinho, na verdade, com a valorização do Bitcoin. Mas, você vai comprar mais Dash, só que o Dash vai estar valendo menos. Então, você vai estar ganhando mais Dash. Se o seu objetivo é Dash, você vai estar fazendo a coisa certa. Se o seu objetivo é dinheiro, talvez tivesse uma outra opção. É importante sempre pensar nisso. Você tem que saber qual é o seu objetivo, onde é que você quer chegar. Porque nem sempre ganhar dinheiro em uma moeda representa, necessariamente, ganhar dinheiro em uma outra. Então, você pode estar valorizando a sua altcoin, ao mesmo tempo que você está perdendo reais ou perdendo dólares. Legal. E o pessoal que quiser algum serviço de consultoria, pode contactar a Global Money Trading para fazer isso? Vocês fazem isso? A gente faz, sim. A gente atende, em geral, tira dúvidas e tudo mais. Mas, lá na página, a gente sempre tem um atendente online. A gente tem uma equipe que se reveza lá. Eu, quando é uma consultoria um pouco mais especializada, a gente tem esse serviço por hora. A gente faz pessoalmente, na internet. Caso, pode ir lá e fazer uma cotação com a gente, rapidinho. Se a gente não entender bem do assunto, também, a gente fala que não entende, que não engana ninguém. A gente vai ter certeza que se a gente te passar uma informação, é porque a gente sabe do que está falando. Legal, então. Lembrando que a descrição da página da Global Money Trading está no link, o link da página da Global Money Trading está na descrição de todos os nossos vídeos. Diego, mais uma vez, um muito obrigado e até o próximo programa. Falou, Rodrigo. Falou, pessoal. Até logo. Até a próxima. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho